Fala galera, bom sábado, sábado nas plantas hein, loja lotada de planta e novidade aí a camisa, hoje é dia do Ena Betas, tá? Então, galera, vem na Ronda Logísticos, vem comprar planta, vem comprar os peixes, depois passa lá na Smartfish pra ver os melhores betas do Brasil, os fóspedes, aí é a dica. Vamos ver planta, olha que coisa linda, cinema, olha o tamanho dessa cinema, galera, veio pouca coisa de cada, tá? Então, vem logo pra loja pra não ficar sem, olha só essas luzes de vidro já mudando de cor, ficando roxinha. Equinodoros. Higrófilo apantanal. Miriófilo verde. A última polojeta aí, pessoal. Tem uma. Amazureça agora, olha essa novidade aqui, ó. Casca de coco com higrófilo apinatifida. Tirei aqui pra mostrar pra vocês, mas não vou deixar fora d'água não pra não estragar a planta. Olha que enfeite lindo. Quem quiser vai procurar aqui, ó, no aquário de beta. Cabomba. Samambaia. Olha só que coisa linda essas anúbias, pessoal. Aqui a gente tem anúbia gabom. E anúbia angus folha. Tá? Bonitas demais. Gramínia. Anúbia cofre folha. Bonita demais da conta. Higrófilo a sunset. Criptocorino e wendit. Esterálise estelata. Coisa linda, né? Higrófilo a rio. Microssório. Windlove. Agora, olha só o tamanho das higrófila compacta. Que coisa linda. Valeslera giga. Bonitona. Agora, vamos de planta vermelha. Ludivija inclinata. Bacopa caroliniana. Valeslera espirales. Valeslera espirales. Mais planta vermelha. Eterantera. Marlo Ludivija Natan. Ludivija Red. Isso aqui fica junto aqui. Mini Red. Sagitária subulata. Ambulha. Também a samambaia. Voltar pra cá. Sagittária Mini. Então é isso aí. Até 18 horas a gente tá aqui guardando vocês. Teve muita novidade de peixe durante a semana. Então vem pro Mundo dos Dios. Fui. Tchau.